Neve branca brilhante no chão, sem pegar a voz prosseguir O reino dizia uma mente que a manhã está no chão A tempestade vem chegando e já não sei Não sei me conter, bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sinta boa, domina, deve ser Encobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora vou Livre estou, livre estou Não posso mais se adorar Livre estou, livre estou Eu saia pra não voltar Não importa o que vai falar A tempestade vem Não vai mesmo me incomodar De longe de todo lugar Parece ser bem menor Os mitos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites vão testar A liberdade E enfim, enfim, feliz E me deixou Estou, eu estou O céu me engana E me deixou Estou Não vou me incomodar Não vou me incomodar Não vou me incomodar O meu poder é o meu ar e vai achar E me deixou Toda minha amor E me deixou Eu estou A tempestade vem A tempestade vem O céu me engana E me deixou Eu não vou me incomodar Bom, gente, foi isso Se vocês gostaram, deixe seu like E compartilhe Eu sou